Acredito realmente que nossa fé em Deus é uma consequência ou fruto de experiência. Há alguns anos fiz um investimento financeiro em um pequeno negócio e ele começou a requerer mais para se manter em operação. Ainda assim não melhorou e mais foi requerido, tornando-se uma terrível ameaça econômica. Lembro-me que fui em busca do Senhor não tendo ninguém mais a quem recorrer, chorando e rogando por qualquer coisa que Ele pudesse fazer em Seu amor e em Sua sabedoria. O que aprendi nesse processo foi o de chegar a um ponto na vida em que não temos realmente ninguém mais a quem recorrer a não ser Deus. E nessas situações, a pessoa realmente aprende como orar e como receber respostas às orações. Às vezes era só um sentimento de que as coisas iriam dar certo, embora sem nenhuma indicação de como ou quando, mas que ficaria tudo bem. Outras vezes era uma ideia que faria uma diferença. E assim, durante essa experiência, foi só uma questão de conseguir o maná para aquele dia, a ajuda de que somente poderia vir dele, de Deus, para o momento, não para longo prazo, apenas a necessidade imediata. Acho que o que temos de fazer quando estamos sob pressão e ameaça de tempestade é viver um dia de cada vez. Às vezes é bom não pensar muito à frente e fazer apenas o que o dia requer. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós não antecipamos a dificuldade ou o sofrimento que podem estar vinculados à situação. Às vezes temos que dividir o problema em pequenas partes para este dia, enquanto a solução não chega. É possível que não vamos ver o fim, mas você tem suficiente fé para hoje. Quando isso começou a acontecer na minha vida, minha oração era, preciso de um milagre, resolve esse problema. Demorou um pouco para finalmente eu dizer, estou satisfeito em receber uma ajuda diária e deixar que isso leve o tempo que tiver de levar, sabendo que eu podia confiar em Deus. Tem sido uma bênção para mim desde que tive essa experiência tão angustiante, por causa do que ela significou no meu relacionamento com Ele. Talvez a maior bênção para nós é termos de passar por isso com Ele. Talvez a maior bênção para nós. O que é isso?